Questão 3 diz o seguinte, ao dar um saque um jogador de vôlei aplica uma força de 300 N sobre a bola que fica em contato com sua mão por 0,04 segundos, qual é o módulo do impulso da força aplicada pela mão do jogador? Então a situação que a gente tem, vamos desenhar aqui, é a seguinte, a gente tem um jogador de vôlei, deixa eu desenhar ele aqui ó, humm que bonito esse jogador de vôlei, tem um jogador de vôlei Esse aqui tá bom ó, tem esse jogador de vôlei aqui, e aqui pode estar representando ó, essa bola vem, deixa eu fazer um círculo aqui ó, ele lança essa bola com uma mão Costuma ser assim né, eles lançam a bola com uma mão, e aí prepara a outra, dá um salto, pra dar esse impulso aqui ó, que é nesse momento aqui Então ele joga a bola, os dois entram em movimento, até que a bola chega aqui perto da mão dele, e aí esse momento é onde há o contato aqui entre os dois Então aqui nesse momento, então aqui nesse momento onde há o contato, deixa eu mudar de cor aqui, bem aqui ó, a mão dele entra em contato aqui ó, e exerce uma força E o exercício diz que exerce essa força em um intervalo de tempo igual a 0,04 segundos E ele tá perguntando então qual é o impulso, qual é o módulo do impulso, ele quer saber o módulo, pode botar assim ó, o módulo de I Qual é o módulo do impulso, qual é o módulo desse impulso E a gente sabe então ó, que a equação aqui ó, deixa eu pegar ela, tá pronta de cá Deixa eu excluir essa aqui Copiar essa de cá, latec Excluir aqui também Edit math Copiar essa aqui pra ali, ah, aquele não aceita a cópia, mas enfim, essa aqui é a equação Ele tá perguntando qual que é o impulso, a gente sabe que Deixa eu desenhar aqui, a gente sabe que Impulso Como tá aqui escrito em cima É igual a força, a força é de quanto? A força é de 300 newtons Vou botar aqui, que essa força então aqui ó A força aqui é igual 300 newtons Então a força é igual a 300 newtons Hum, deixa eu, peraí, deixa eu fazer de novo aqui Que ele tá ali Impulso É igual Não identificou o vetor aqui ó Impulso é igual A Força que é 300 newtons 300 newtons Vezes É um vezes já O tempo Delta T 0,04 0,04 Esse Esse 4 Meu aqui precisa ser diferente 0,04 Segundos Vamos inserir isso aqui, essa informação Então substituindo os valores ali na equação de cima Nós temos isso aqui Impulso é igual a 300 newtons Vezes 0,04 Isso aqui a gente pode estar reescrevendo da seguinte forma Eu posso falar que 0,04 é igual a 4% Então eu quero saber O impulso vai ser então Impulso Vai ser igual A 300 Vezes 4% Ele não vai identificar meu 4 Eu já sei que não vai 4% Porque se você aqui andar Uma, duas casas Para a direita Você cresce seu número E fica com o expoente Menos 2 Isso é igual A 4 dividido por 100 É igual a 4% E aí agora a gente precisa saber Então Eu não sei se fica mais fácil Para você Assim Eu gosto de pensar dessa forma 4% de 300 Ou até outra forma A gente pode escrever Você pode escrever dessa forma Ou ainda tem outro jeito de escrever isso aqui Tem jeito de escrever em notação científica Que eu acho que é mais fácil ainda Nesse caso aqui A gente pode escrever então Que impulso É igual A É 3 Vezes 10 Elevado a 2 3 vezes 10 elevado a 2 é 100 100 vezes 3 é 300 Vezes 4 Ele vai identificar Vezes 10 a menos 2 10 a menos 2 Que isso aqui corresponde ao que? Deixa eu fazer ali em cima 0,04 A gente anda aqui Deixa eu trocar de cor A gente anda 1, 2 casas E a gente fica com 4 vezes 10 O 10 aqui Ele muda a nossa ordem de grandeza Vai mudar em quantas ordens de grandeza? Menos 2 ordens de grandeza Esse menos vem do fato Que a gente aumentou o nosso número Então a gente ficou Meio que com uma dívida Que isso aqui é igual A representar 4 dividido Por 10 ao quadrado Entendeu? Isso aqui vem daqui Isso aqui é notação científica Com o tempo e a prática Você pega o jeito Eu demorei Eu tô ainda pegando o jeito Vamos aqui Eu perdi meu desenho Perdi meu desenho Ah, ficou salvo aqui Então eu posso escrever sim Desta forma também E aí Desta forma aqui Por que que é interessante? Esta segunda forma aqui Porque o meu 10 ao quadrado Ele vai Ele vai se cancelar Com o meu 10 a menos 2 E vai sobrar 3 vezes 4 Esses dois resultados Essas duas expressões aqui Vão nos dar o mesmo resultado Você pode escolher um desses dois métodos Nesse caso aqui Você pode escolher qual que você acha mais fácil Então a gente vai sobrar Vou pegar aqui Pelo esse segundo cálculo Que a gente fez A gente vai ter A gente vai ter então Que impulso Impulso Ele tá recuperando ali Deixa eu apagar aqui Impulso Vai ser igual A 3 Vezes 4 Da onde eu tirei Esse 3 vezes 4 Delta não 3 vezes 4 Daqui ó Eu tinha 3 vezes 10 a 2 Vezes 4 Vezes 10 a menos 2 Nesse caso aqui Vou pegar o vermelho Nesse nosso caso aqui 2 corta 10 elevado a 2 Corta com 10 elevado a menos 2 Sobra 3 vezes 4 E é essa expressão aqui Impulso Então Faltou o vetorzinho Deixa eu botar aqui Deixa eu Rebotar aqui Faltou o vetor Deixa eu reescrever isso aqui Impulso Já vou colocar o módulo Inclusive aqui Porque aqui a gente Não tem a direção e o sentido Então aqui está faltando Isso representar a direção e o sentido Eu vou botar aqui Já o módulo do impulso É igual a 3 newtons Vou botar com a unidade 3 newtons Vezes 4 Ah não 4 4 segundos Start math Isso aqui Costuma dar 3 vezes 4 Costuma dar 12 Então nós chegamos Dessa conta Super difícil Aqui ó 300 vezes 0,04 Em uma Uma conta de 3 vezes 4 Que a gente Que a gente já Sabe fazer assim Com uma certa precisão Com uma certa precisão Então isso aqui dá o que? O módulo desse impulso E ali considere como módulo Os anteriores também É igual a 12 newtons Vezes segundo Vezes segundo Aqui então é a resposta Da nossa questão Qual é o módulo Do vetor impulso Desse que esse jogador Aqui aplica na bola No intervalo de tempo Então no intervalo de tempo Que ele tem contato com a bola 0,04 segundos Aplicando uma força De 300 newton O módulo desse impulso É de 12 12 newtons Vezes segundo Certo? Até o próximo exercício